Quantas vezes na sua vida você se sente que tudo vai acabar, que não há solução pra nada, que o Senhor não te ouve mais, que você só chora, que as lágrimas saem e você não vê solução pra teu problema, pra tua dor. Mas hoje o Senhor te diz, vai passar. Apenas confia que vai passar.